Fala amantes do automobilismo virtual, aqui em Fem Fala é Zaka White, seja bem-vindo quem está chegando agora no canal Dicas F1 2019 esse vídeo falará sobre pilotagem, dicas sobre pilotagem na chuva, haverão outros vídeos no canal falando sobre isso não é tão simples, mas também vamos falar sobre comparar setup de pista seca com o setup de pista chuva antes de mais nada, para tudo, pensa um pouquinho, presta atenção comigo sobre a questão do setup todo mundo sabe que o setup é algo muito pessoal e que é desenvolvido pelo próprio piloto você vai desenvolver isso no seu carro dependendo do conhecimento que você tem de mecânica básica e também de saber sentir o carro, o que o carro está precisando de sua melhora você primeiro de início, que está começando agora o F1 Modo Carreira precisa copiar um setup de acordo com as configurações de ajudas que você usa se você usa com assistências ligadas, procure no tomada de tempo setups que sejam parecidos se você usa sem assistência, se você tira atração, procure sempre parecido para você iniciar a configuração do seu setup ou pode usar aqueles setups pré-definidos vamos fazer esse teste no circuito de SPA essa voltinha que eu estou dando aí é a minha primeira vez com o volante mas nós vamos fazer esse vídeo todo no controle as primeiras vozes que eu dei ali com o volante é G29 eu que já sou acostumado a andar desde 2015 no controle comecei agora, entrei para a família aí do simulador em testar, mas continuarei com os vídeos também de controle aqui dando ideias para vocês no jogo o que é muito importante para vocês saberem sobre o setup é sentir o carro e nesse vídeo a gente vai falar sobre o seguinte vou copiar aqui o setup de Hart Alonso, um dos melhores pilotos que tem o melhor tempo brasileiro em SPA, lá na Bélgica ele tem o melhor tempo em SPA na chuva, sem nenhuma assistência e nós vamos copiar o setup dele na pista seca e aí a gente vai comparar o que ele muda ali no setup haverão, como eu disse, outros vídeos sobre chuva, outros vídeos sobre setup não dá para fazer tudo em uma hora seria muito bom se você aí ligasse o jogo botasse um vídeo aí de uma hora falando sobre setup e aí você descobriu o mapa da mina mas vamos observar que copiando lá o setup dele aqui ó, o melhor tempo do Brasil aí ainda continua sendo do paddock na casa de um 42 eu vou tentar chegar aí com o controle na casa de um 46, 45 sem treinar, começando a jogar o circuito de SPA olha só como é que faz a configuração aí o Hart Alonso ele coloca 1 barra 6 na aerodinâmica e esse é o ponto principal do setup quando você começa a fazer o setup de um circuito você tem que priorizar o que o circuito tem de melhor Bélgica você tem curvas de média e alta e muita reta então ele está colocando muita asa atrás para poder acertar o carro, assentar o carro, direcionar, embicar o carro para fazer essas curvas em alta velocidade veja no diferencial ativo que ele deixa bem baixo, ele está de volante ele corre sem assistência nenhuma e deixa o diferencial ativo que é nada mais que a saída de curva o inativo, desaceleração, entrada de curva então você vai observar no seu carro quando você for fazer a curva como o carro está entrando na curva está entrando errado, está entrando, embicando, saindo muito da curva isso você vai mexer no inativo no ativo você vai mexer a saída de curva quanto que a sua roda vai girar na hora de retomar a velocidade na geometria de suspensão vocês vão observar que quase todos os setups na tomada de tempo são assim cambagem máxima e torque no mínimo quase toda, pouca coisa muda aí com relação à cambagem isso envolve a inclinação do pneu o peso que é distribuído dele quando você faz a curva mas você vai ver que quase todas as configurações são iguais na suspensão sim, muda bastante de pista seca molhada a gente vai olhar alguns detalhes e isso também é pessoal o piloto que define isso para ele conseguir mais gripe na pista ou evitar aquaplanagem ou derrapagem ali quando a pista está molhada veja que o Hart, na suspensão na frente e atrás ele deixa 3 e 4 deixa bem dura ele está preocupado com velocidade ele deixa o carro baixo a suspensão também bem reduzida e a barra estabilizadora aí é uma coisa que você modifica muito fazendo volta a volta ali isso você muda bastante normalmente muitos pilotos deixam em 11 mas a barra estabilizadora ela varia bastante de piloto para piloto mas a suspensão deixa claro aí o Hart Alonso que ele quer um carro que ganhe velocidade que é um carro baixo e que ganhe o máximo de velocidade porque ele deixou a asa lá a asa da aerodinâmica 6 deixou alta e isso em reta é melhor você baixar o carro o máximo possível na pressão dos freios isso é muito importante saber que volante e controle tem muita diferença pressão de freios normalmente de controle se o piloto for muito bom ele coloca baixa mas normalmente é alta de volante o piloto consegue reduzir mais porque ele não se preocupa tanto do volante com o travamento de roda ele é mais detalhado ali essa parte para ele é mais sensível no pedal ele consegue controlar melhor aqui no controle controle um pouquinho que você aperte quando tira ABS você acaba rodando e já pulando aí na pressão de pneus isso no tomada de tempo sempre vai ver quase alta porque não influi em temperatura mas numa corrida e numa qualificação você vai observar que a temperatura de pneus e o peso do combustível vai influenciar na aderência do carro na pista e aí você vai ter que conduzir melhor jogos antigos como o Project Car 1 por exemplo é muito comum você jogar a pressão baixa nos pneus para poder ganhar a velocidade de qualia mas na corrida você tinha que subir essa é uma comparação muito clássica que você faz aí com relação a pressão de pneus do carro vamos adiante agora saltar para fazer aqui a comparação com o setup de chuva de Hart Alonso agora no setup de chuva do Hart Alonso vamos para a aerodinâmica veja que ele subiu bastante a aerodinâmica ou seja, na chuva você precisa de aerodinâmica se você vai ver uma corrida que tem a previsão de chuva forte ou chuva de média duração no circuito aí você tem que optar você vai fazer um setup de pista seca ou um setup de pista chuva vai depender muito da estratégia na corrida porque se você tiver com um setup como aquele que a gente fez ali no tomada de tempo quando chover, amigo você não vai parar na pista isso é fato você vai ter muita dificuldade para fazer curva pode desligir da tocada mais suave possível que na pilotagem vai ser sofrível então nesse detalhe o 1, 6 deles já virou 5 e 11 tem pilotos que normalmente sobem duas barras aerodinâmicas aí você tem que sentir o carro para mudar e agora no ativo ali ele até aumenta um pouquinho observe que ele não colocou 50% na ativa na transmissão mas você também costuma o piloto tem que tomar cuidado com isso por conta de que você deixa normalmente alta quando você pega um circuito onde você não vai usar muita zebra nesse circuito não é ideal pegar zebras são altas aí você tem que evitar geometria de suspensão mesma coisa ele não mudou veja que ele não mudou cambagem como eu disse a cambagem inclinação dos pneus ali o preso que é distribuído entre a parte meio do pneu ou as partes das bordas do pneu ali onde você sente mais pressão quando estiver fazendo uma curva no carro e essa cambagem é quase a mesma coisa e na suspensão observe que ele já subiu um pouquinho que estava muito baixo ele subiu bastante na barra estabilizadora mudou pouca coisa e a altura do carro olha a altura do carro na frente e atrás aquela 3 e 4 dele virou ali o mais alto possível por conta da chuva por conta da água principalmente quando ele sai do trilho se ele sai do trilho do traçado ele vai pegar muita água e a altura do carro está ali mais para retornar com o carro ao traçado ideal caso dê uma escapadinha pegue na zebra espalhe um pouco e aqui pressão dos freios ele reduzir um pouquinho porque ele não vai precisar de um freio que responda de forma imediata na chuva ele vai estar desacelerando antes de frear ele vai reduzir bem antes de frear então ele não tem a necessidade de deixar a pressão de freio alta no controle a gente sofre mais com chuva eu fiz um teste com volante e você sofre mais realmente no controle com chuva porque você tem que deixar a pressão de pneu alta e se dificulta então você vai ter que dizer ali digamos no popular na maciota muito mais suave no controle e aí pressão ele colocou o mínimo de pressão possível na chuva porque ele quer a roda o pneu todo no chão ele quer toda a área de pneu que tem contato com o solo toda ela no chão para que o carro não patine e também para que a temperatura dos pneus por exemplo intermediários de chuva não cheguem a subir demais com tanta derrapagem com falta de gripe agora a gente vai para a pista pista seca aquele setup 1 barra 6 abrindo volta de controle fiz uma volta de controle aquele 1.46 que você vai observar ali foi uma volta inicial que eu fiz pela primeira vez de volante vamos ver se eu consigo baixar esse tempo no controle aí eu estou usando câmbio automático e estou usando tração média que é o que mais habitual para os pilotos iniciantes em partidas online é muito difícil de fazer essa curva no controle no volante é muito mais fácil ambas você faz com o pé embaixo se você tiver o câmbio manual você consegue pôr a sétima até a subida depois você põe a oitava aí você ganha muito mais embalo e consegue baixar esse tempo aí depois você vem pista seca dá para trabalhar em cima da zebra em spa e algumas zebras não todas você vai ver que curvas de alta se pegar zebra o carro acaba rodando e aí você acaba perdendo uma volta ou uma corrida algo que no circuito de spa é sempre um circuito muito traiçoeira e você tem que priorizar as velocidades do carro em volta as grandes curvas essas curvas de média e alta porque é onde você realmente ganha tempo você não ganha tempo em spa e chinquene curva travada ali no começo na própria rush na própria rush poucos pilotos perdem tempo o maior risco ali mesmo é de bater ou tirar o carro sair o carro da pista distracionar que é muito comum no controle o spa é focado realmente em velocidade máxima do carro e aí final principalmente nem tanto em aceleração a não ser que você é aquele piloto mais agressivo que deixa para frenar muito tarde spa não há necessidade disso você tem curva para trabalhar a retomada de velocidade do meio para o final errei ali no final mas mesmo assim ainda devo baixar o tempo do volante por um segundo um detalhe só para finalizar antes dessa volta quando você pega o volante você começa mais lento que o controle depois gradativamente você vai acostumando com o volante e vai passar agora vamos para a chuva na chuva a diferença maior está na troca de marcha e não sair do trilho e fazer entradas de curva suave essa é a regra básica da chuva parece ser muito fácil mas claro a gente vê como os pilotos sofrem de Fórmula 1 imagine quem está começando agora a guiar em pista molhada mas se você joga com câmbio automático mesmo assim você tem que subir a marcha assim que sai da curva você sobe a marcha você começou a sair do trilho sobe a marcha o carro vai dar uma tremida ali na tração e você vai acertar o carro de novo no ideal se você continuar com a marcha pesada e saída de curva como você faz em pista seca tentando o máximo de velocidade possível do carro você vai continuar saindo você vai continuar espalhando dá até para pegar a zebra se você não acelera em cima dela mas observe que as minhas marchas comparadas com a pista seca elas são mais suaves o toque ali é mais suave fazendo curva de forma mais suave reduzindo as marchas de forma mais suave muita gente faz aquele short shift ou a troca de marcha rápida para poder tracionar o carro antes de entrar na curva e no pista seca mas na chuva não na chuva tem que ser mais suave novamente aí se você conseguir observar na linha de condução eu procuro antecipar tudo o que ela indica para mim com o que de respeito a frenagem e redução de velocidade eu costumo fazer antes coisa que as vezes na pista seca a gente retarda um pouquinho tenta ali frenar em cima da cruz principalmente se a gente vai fazendo a volta de qualificação querendo andar no limite do carro e aí a gente conseguiu pegar a zebra mas sempre trabalhando dentro da pista e do trilho sair um pouquinho do trilho já cai fora da pista e subir nas marchas mesmo no automático começa a antecipar o toque dela porque o automático realmente a perda no câmbio automático tanto pista seca como pista molhada e até o risco de rodar e aí está eu já concluindo mais um estou concluindo mais uma volta eu vou fazer mais uma vou continuar para ver se eu melhoro esse tempo até porque foi a primeira volta eu entrei aí eu abri o jogo primeira volta em Spa no 2019 e já fui para a segunda e vamos ver se eu consigo baixar o tempo a chuva nada mais é que você manter constância numa corrida principalmente online mantenha constância não erre você vai terminar a corrida bem você não tem IRS ali para trabalhar muito você não tem o DRS a asa para abrir o RS você tem mas você vai observar que ele por conta da chuva uma economia dele ele está sempre alta às vezes você tem sempre um ritmo de volta rápida com o RS isso você também tem que tomar cuidado porque aumenta o desgaste do pneu intermediário de chuva mas na chuva o que vale a pena mesmo principalmente numa corrida online é você não errar manter a constância para que os outros pilotos errem se você tiver com um carro como uma Mercedes antes você vai se dar bem o outro carro vai apanhar um pouquinho mais uma Willis vai apanhar um pouquinho mais na chuva mas uma coisa é mais clara do que na chuva é que você não tem que necessidade de ser rápido na chuva tem necessidade de ser constante de não errar porque com certeza alguém ali no circuito vai vacilar e aí vai onde que você consegue a ultrapassagem na chuva você fazendo uma pressão no adversário é muito melhor do que tentar a ultrapassagem porque o vácuo você vai conseguir só em circuitos de retas longas circuito como passou agora o GP da Hungria você não vai conseguir fazer muita coisa porque a reta é muito curta não vai conseguir ultrapassar na chuva não tem como abrir asas mas o ideal é isso aí manter o carro no trilho manter o carro no trilho dificilmente você vai pegar uma chuva limite talvez no offline mas no online normalmente no clima de ano costuma chover muito em campeonatos tem ligas até que intercalam em circuitos com pista totalmente seca e outro clima dinâmico porque chove bastante no jogo era bem pior no 17 foi diminuindo no 18 mas nesse 19 ainda chove bastante em partidas online você tinha que evitar o máximo aí de estratégia de só pneu carro pra pista rápida você tinha que focar em pista de chuva galera esse vídeo foi muito longo eu até peço desculpa porque normalmente eu faço vídeos curtos mas eu acho que ele é muito proveitoso pra quem quer dar na chuva se você gostou deixa um like que vou deixar passando novamente o setup de chuva do Hart Alonso agradeço por ter usado as informações dele pra ajudar vocês a pilotar melhor na chuva e se você quiser mais vídeos sobre chuva e setup deixe um comentário a gente está uns pouquinhos fazendo hotline de circuitos e espero que isso possa ajudar vocês a desenvolver melhor o jogo um grande abraço e até a próxima com mais vídeos aqui no canal Dicas é Fio Dicas é Fio